Autor da propositura, da homenagem que esta casa de poder hoje vai à Escola Técnica Federal da Paraíba. Com a palavra o deputado Gilmar Freire. Senhor Presidente, faço inicialmente uma leitura sucinta e dados sobre a Escola Técnica Federal. Lá de 1909, curado do Instituto do Sr. Presidente da República, notou a unificação. Primeira denominação, Escola de Aprendizes e Artífices da Paraíba. Denominações recebidas, Piseio Industrial de Professores, Escola Industrial da Paraíba, Escola Industrial Coriolano de Meneiros, Escola Industrial Federal da Paraíba e Escola Técnica Federal da Paraíba. Funcionou e instalou inicialmente o quartel da Força Policial. Em 1929, instalou-se em prédio localizado na Avenida João da Mata. Em 1965, transferiu-se para o prédio da Avenida Primeira de Maneiro. Situação atual. Instalada em prédio de 48 mil metros quadrados de área construída. Minis recursos regulares de edificações, eletrotécnicas, eletrônicas, estradas, mecânicas, processamento de dados e saneamento. Mais de 3 mil alunos regularmente matriculados. Quadro funcional composto por 212 docentes e 173 cibidores técnico-administrativos. Dispõe de vários laboratórios de áreas técnicas, sala de desenhos, quadras polivalentes e esportivas, ginásio de esporte, piscina, sala de musculação, campo de futebol, 2 auditórios, segundo o estado exclusivamente da atividade audiovisuais, biblioteca, banda de música, de marcial, oficina de artes plásticas. Atual diretor, professor Braulio Pereira Lins, eleito para o cargo por um período de 4 anos, pelo voto de secretos professores, funcionários e alunos e designado pelo ministro da Educação e do Esporte. Expansão das atividades. Unidade de ensino descentralizada de Escola Técnica Federal da Paraíba, na cidade de Carnazeiras. Previsão de início de atividade, janeiro de 1994. Cursos a serem oferecidos inicialmente, agrimensura e eletromecânico. Unidade de ensino descentralizada da Escola Técnica Federal da Paraíba, na cidade de Carnazeira, terreno já doado pela Prefeitura Municipal, a Escola Técnica Federal da Paraíba, para a construção da escola. Projeto em fase de análise pelo Ministério da Educação e Descursos. Transformação da Escola Técnica Federal da Paraíba em Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba. Possibilidade de ensino descentral, sem concorrência com os custos oferecidos pela Universidade da Paraíba. Ampliação da área de atuação da instituição no campo da pesquisa e produção e no desenvolvimento de projetos de aplicação cárita e mediada para a região. Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Srs. Deputados, Excelentíssimas e ilustríssimas autoridades, acompanhe a mesa, professores e demais autoridades presentes no plenário, servidores e alunos da Escola Técnica Federal da Paraíba e as senhoras e as mesmas senhores. Sr. Presidente, Srs. Deputados, já muitas vezes, em conversas com nossos companheiros nesta Casa, repetimos sobre os deveres desta Segunda Legislativa, como de ré de todas as Casas Legislativas do país, com relação a essa sociedade que é a fonte geradora desse Parlamento e que muitas vezes passa de estar percebida por ele. Acontece isso, Sr. Presidente, Srs. Autoridades, com o grosso da população, especialmente, desde o Nordeste, com os pobres, que são 17 milhões de pessoas, na chamada estatística dos sem nada, dos a quem falta tudo, além daquelas pessoas que são consideradas subempregadas. Eu pergunto, Sr. Presidente, muitas vezes fiz a pergunta desta tribuna, o que a Assembleia Legislativa e os senhores parlamentares, o que temos feito para essa massa enorme de pobreza, que passa a fome e que está submetida à mais perversa miséria e que não atenta à intimidade dessa Casa e muitas vezes e muitas vezes vem à margem das discussões, embora sérias e profundas, que se tragam aqui. Pergunto também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e Srs. e Srs. O que é o poder legislativo como caixa de ressonância de todas as aspirações sociais? O que tem feito esse poder que não é mudo e que se caracteriza pela sua noquacidade? O que tem feito? O uso privilegiado da mídia para dizer aqui a Iuris com toda a intensidade e fazer retornar ao grosso da população através da mídia estipulada o que tem feito esse poder para responder as internações da sociedade. Para ser fiel, Sr. Presidente, a mensagem expressa no voto popular que não é apenas um símbolo, um papel riscado ou cruzado, mas que é um sinal de que a sociedade deseja falar e ir para os próprios, que a sociedade deseja se manifestar e elege, Sr. Presidente, aos parlamentares, especialmente aos que estão aqui, para que possa dizer nesse grande recípro privilegiado com esse conforto todo aquilo que a sociedade não consegue dizer distante daquilo. E isso acontece também com relação ao que a Assembleia faz hoje, Sr. Presidente, nessa homenagem à Escola Técnica Federal. Essas instituições, assim como existem na individualidade dos homens, essas instituições que existem na representação popular, oficiais e não oficiais, sempre com o gregadores de muitos homens, de muitos indivíduos e de muitas pessoas, e que a elas fazem o que melhor pode fazer uma instituição dessa natureza. que, às vezes, com tantos serviços prestados, com quase um século de existência, Sr. Presidente, com objetivos tão delineados, tão explícitos, tão desenvolvidos e objetivos tão alcançados reiteradamente, essas instituições no grosso das vezes passam também desapercebidas por a instituição que tem mais capacidade de reconhecer o seu trabalho. São inúmeras, Sr. Presidente, as instituições, muitas das quais têm essa magnitude da Escola Técnica Federal, que alcançou pelos seus quadros técnicos na Paraíba uma projeção nacional acima da pobreza do Estado, muito acima da capacidade que o Estado tem de fazer notar. E essa Casa, Sr. Presidente, ele tem sido a vista não propositadamente, porque talvez não tenha sido ainda provocada adequadamente para se manifestar nesse reconhecimento que chega, inclusive, em volta posterior ao reconhecimento que a sociedade vem fazendo ao longo de anos. Tomei a mim, Sr. Presidente, essa responsabilidade, a responsabilidade de enquanto for Presidente nessa Casa. E quem sabe até abrir como precedente um procedimento que possa ser seguido depois, para que fora das nossas exceções ordinárias, dessas, aonde se produz o melhor que o poder legislativo pode produzir. Com a honradez, com a probidade, que tem os senhores parlamentares da Padaíba, não obstante a incompreensão, não raro, muitas vezes, manifestados de forma ruidosa pela proteção senhora. Mas, do marinho, Sr. Presidente, com o auxílio da mesa, com a compreensão, com a tolerância, com a tolerância, com a santa tolerância de todos os parlamentares dessa Casa, a responsabilidade e fora das exceções triviais, dessas exceções ordinárias do nosso cotidiano, se fazer vez por outra, e se fazer de preferência, sempre, com habitualidade, Sr. Presidente, essas exceções para reconhecimento público dos serviços que essas instituições têm prestado ao nosso Estado e têm prestado não raro, às vezes, Sr. Presidente, sendo, às vezes, instituições não oficiais, muito mais do que fazem por obrigação as chamadas instituições oficiais. No caso específico da Escola Técnica Federal da Paraíba, uma instituição oficial de ensino custeada, mantida pelo poder público, mas também, Sr. Presidente, para se usar com maior frequência a expressão da raridade que tem conseguido nessa área específica do ensino ser uma instituição moderada no país. Não obstante ser dessa terra tão pobre como já disse, dessa terra tão desconhecida e tão desprezada, agora mesmo objeto das discriminações generais dessa Paraíba engravada entre os estados mais pobres do Nordeste. Pois bem, senhores, mesmas senhoras e mesmas senhores, senhores parlamentares, senhor presidente, acho que devemos manter doravante desse esforço. É agora a Escola Técnica Federal da Paraíba por há antes, há poucos dias, a campanha nacional de escolas da comunidade, uma instituição filantrópica, uma instituição não oficial, uma sociedade sem mil serviços lucrativos, dirigida ainda hoje pelo seu fundador, um homem que recebeu em reconhecimento público, quatro centros títulos de cidadania por municípios afora do Brasil. Ninguém nesse país, nenhum homem por mais imperioso que tenha sido nesse país, de reis a governante, senhor presidente, recebeu um reconhecimento tão grande, cidadão de 20 estados da federação, desconhecido, quase desconhecido, no seu próprio estado. Então, senhor presidente, a partir daquela sessão, que quem assistiu sabe que por ela eu derramei nesse mesmo microfone as minhas lágrimas que eu reservo não apenas para as situações que eu escolho, mas para aquelas que me provocam e para aquelas que me invadem a água. E agora, eu citei, senhor presidente, pelo tamanho, pela importância dessa solidariedade aqui, tão cheia, de pessoas tão representativas. E esse é realmente o grande caminho do poder, agora em suas atribuições habituais, normais e ordinárias. Não para que possamos ser festejados por essa abertura, senhor presidente, mas para que possa-se considerar nos anais da casa, muitas vezes o objeto da pesquisa popular e cultural, para se colocar no privilégio dessa mídia que dá à Assembleia uma página e meia de todos os jornais do Estado, que dá a cobertura privilegiada de toda a imprensa falar e escrita para que a gente possa transferir à sociedade, quando não, esse reconhecimento, mais ainda do que isso, uma reflexão sobre a importância dessas instituições. Eu pensei, senhor presidente, quando pedi a convocação dessa sessão especial, que, como a tela da Senec, a gente pudesse incorporar o costume da casa, mesmo os senhores que nem todos os parlamentares estão presentes. Em algumas discussões aqui, isso foi sempre objeto de censura, mas, é difícil conciliar o confinamento permanente de deputados nesta casa com as chamadas de suas obrigações exteriores, com acompanhamento de processos e de reivindicações. O que interessa é que, na hora de se convocar essa sessão, todos apuseram a sua assinatura e transferiram para a mesa da casa e para quanto se acha presente a representação do poder, que já está explícito que já está explícita na concessão do plenário mais íntimo de suas entranhas que é esse plenário onde se travam as discussões gerais. Senhor presidente, eu quero ser breve, mas eu pergunto a quantas pessoas se acham a vida com a importância com o poder localizado que cada um atende. Se não chegou a hora dessa sociedade se compratelizar com as instituições que ela própria criou. E quem sabe faltasse um gesto, faltasse uma mão estendida, faltasse uma disposição de estabelecer esse diálogo. E a forma mais simples de um homem quebrar um gelo para quem tem restreio que ele está em sua própria casa é abrir as portas. E as portas da Assembleia Legislativa, senhor presidente, vão se abrir. o regimento desta casa vai ser mudado para que, via habitual, não sejam as exceções ordinárias onde os deputados fiscalizam as ações do governo e aonde fazem leis, mas que ordinário seja a convivência fraterna com a sociedade que é ponto nascedora do voto e é ponto nascedora da representação popular. Senhor presidente, com essas digressões, desejo que sejam mesmo simples e desejam as pêmeras para que sobre não o discurso mas a reflexão, eu quero, senhor presidente, em nome da casa, prestar o reconhecimento oficial, o carimbo oficial de reconhecimento da mais importante casa legislativa desse Estado, da mais respeitável instituição política da Paraíba, o reconhecimento aos trabalhos, à história, aos princípios e especialmente aos exemplos que são dados ao Brasil inteiro por essa notável, por essa respeitável, querida instituição que se chama Escola Técnica Federal da Paraíba. Passo aos seus dirigentes, senhor presidente, passo aos insinuidores que se acham aqui também o exercício da representação e passo aos poucos alunos que certamente nem poderiam ouvir a falta de espaço que se faça essa reflexão de uma instituição que dura quase um século, mantendo cada vez mais o sentimento do aperfeiçoamento e da viduria e ainda mais, sendo a da Paraíba um referencial desse ensino técnico que é dado em todo o país, só pode ser motivo de muito orgulho. Enquanto isso, senhor presidente, nos recolhendo a outras homenagens, a outras instituições, vamos pensar, se nós pudermos perpetuar essas homenagens numa coisa que possa ficar mais exposta à sociedade como se fosse uma placa ou um groso onde os circunstantes façam e façam essa reflexão que todos nós temos de fazer daqui para a frente. A mesa comunica a vida também aos senhores deputados que amanhã, dia 24 de setembro, 93, às 11 horas, neste plenário, haverá uma sessão especial cujo assunto será a reabertura do Paraíba. O autor do requerimento é o deputado Simão Neto. Há visto às pessoas que se acham presentes às autoridades que o regimento dessa casa está sendo objeto de exame para que possa ampliar o debate de uma sessão mesmo especial como esta não deve, infelizmente, atualmente que a gente possa transpor as regras que são rígidas para permitir inclusive depoimentos que seriam todos desejadas. Tal sorte que, agora, a palavra do autor do requerimento nessa sessão especial se houve apenas a palavra do homenageado ou da instituição homenageada através do seu representante ou das autoridades convidadas no caso de sessão de debate. essa não é uma sessão de debate é uma sessão de homenagem e, portanto, ela se exalve com a palavra do representante da instituição homenageada. Tem a palavra o diretor da Escola Técnica Federal da Paraíba para Dr. Braulio para fazer as considerações em nome da instituição homenageada. Excelentíssimo Sr. Presidente da Escola da Pio de Estado da Paraíba e da Doutor de João Freire Excelentíssimo Conselheiro Donaílto Coelho da Costa do Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e, excelentíssimo Sr. Tenente Coronel Assílio Evangelista de Sousa representante do Comando Geral da Polícia Militar e, excelentíssimo Sr. Major Oswaldo Crisó subcomandante do 15º Batalhão de Infantaria Autorizada e, excelentíssima professora Carmen Isabel Carlos Silva representando o Secretário de Educação do Estado da Paraíba Senhores Deputados Demais Autoridades Presentes Professores Funcionários Alunos da Escola Técnica Federal da Paraíba Minhas Senhoras e Meus Senhores Inicialmente Inicialmente gostaríamos de registrar nossos mais sinceros agradecimentos ao excelentíssimo Sr. Presidente desta Augusta Casa Deputado de Contreir pela iniciativa de promover esta sessão especial em homenagem ao Autorizado 4º Aniversário de Fundação das Escolas Técnicas Federais permitindo assim expor o o que é a nossa escola hoje os planos de interiorização do ensino técnico além de explicar o processo de serviatização o qual começa a viver a instituição deste momento esta oportunidade ímpar e sobretudo honrosa para todos nós de divulgar junto aos senhores parlamentares e ao público em geral nesta sessão legislativa as ações desenvolvidas pela Escola Técnica Federal da Paraíba no desenvolvimento de projetos da área tecnológica e na formação profissional em nível médio do nosso Estado não poderíamos iniciar esta explanação se antes fazer um breve histórico desta quase secular instituição de ensino da Paraíba as escolas técnicas federais entre elas a da Paraíba foram criadas pelo decreto lei 7.566 de 23 de setembro de 1909 com a denominação de escolas de aprendiz de ativo em 5 de janeiro de 1910 a Escola Aprendiz de Ativos da Paraíba iniciava nas suas salas de aula numa aula do quartel da força policial tendo permanecido naquele ambiente durante 19 anos em 1937 na gestão do ministro Gustavo Campanema a Escola de Aprendizes passou a denominar-se de Liceu Industrial de João Pessoa e ao longo desses anos recebeu outras denominações Escola Industrial da Paraíba Escola Industrial Coriolando de Medeiros e Escola Industrial de João Pessoa finalmente em 1967 o ministro Tarso Duda da Educação e Cultura modificou a denominação para a Escola Técnica Federal da Paraíba A Escola Técnica Federal da Paraíba constituiu o primeiro grande esforço oficial para a implantação da mão de obra especializada no Estado A educação orientada para o exercício da profissão ensaiava assim os seus primeiros passos A princípio funcionava apenas as oficinas de marcenaria tipografia e encadenação serralharia e sapataria Com o passar dos anos a Escola Técnica Federal foi evoluindo procurando atender as exigências sociais e econômicas de uma nova época contribuindo para o desenvolvimento regional através da oferta de mão de obra especializada As transformações que a escola sofreu ao longo de mais de oito décadas de sua existência não são frutos do acaso mas consequências do desenvolvimento social político cultural e econômico de nossa sociedade após a reforma Campanema com a promulgação da lei orgânica do ensino industrial a escola técnica tornou-se mais apta a cumprir sua ação formadora impondo novos rumos ao ensino nela administrado conferindo uma base humanística e profissionalizante dos seus alunos que se completava em dois ciclos naquele instante e em 1948 diplomava a maior turma desde sua fundação composta de 24 alunos em 1959 processou-se a descentralização das escolas industriais e consequentemente a autonomia administrativa didática e financeira em 1961 foram instalados os dois primeiros cursos do segundo ciclo em nossa instituição o curso técnico de pontes e estradas construção de pontes e estradas e o curso técnico de construção de máquinas e motores e em 1959 após a instalação da Sudeta foram realizados estudos procurando corrigir as distorções socioeconômicas de Sudeta entre o Nordeste e o Sul do nosso país sendo fomentada nessa ocasião a industrialização do Nordeste e criança então com infraestrutura de estradas de comunicações saneamento e eletroficação nesse momento então foi que a escola começou a implantar novos cursos para atender esse mercado de trabalho onde foram criados nessa oportunidade o curso de eletrotécnica de edificações e de saneamento posteriormente em 1976 tivemos através do Ministério de Trabalho a criação de um programa que vinha beneficiar os filhos de operários sindicalizados que buscavam a preparação as habilitações oferecidas pela escola o curso denominado de ProTEC onde hoje este curso é mantido com os próprios recursos da escola uma vez que o Ministério do Trabalho extinguiu esse projeto dado a importância deste curso para dar um nivelamento para melhorar a entrada do aluno o ingresso do aluno dentro de nossas atividades escolares nós permanecemos com essa atividade até o dia de hoje financiada pelos próprios recursos da instituição sempre atento aos reclamos do mercado de trabalho da região procedeu-se a ampliação dos cursos oferecidos em 1980 são criados os cursos especiais nós tínhamos uma clientela que buscava a escola através das empresas onde as próprias empresas buscava junto da escola um apoio para uma melhor formação dos seus profissionais dos seus trabalhadores e aí foi que a escola criou esse curso especial onde dava condição aquele aluno aquele profissional que tinha o segundo grau completo realizar apenas a parte profissionalizante como complementação dos seus estudos e adquirir a sua habilitação profissional então nesse momento nós criamos cursos na área de mecânica eletrônica edificações e posteriormente também o curso de eletrônica esse curso tinha inicialmente uma duração de dois anos posteriormente por existência do próprio ministério e de algumas reformas curriculares passamos a ter a ser executado durante um período de três anos e os nossos cursos regulares também tiveram uma crescita de carga horária de três para quatro anos após com exigência do acordo Macbill onde o governo brasileiro recebeu investimentos na área de equipamentos e obra do governo americano em 1985 a escola implantou a habilitação eletrônica na modalidade regular no presente ano letivo nós estamos implantando ou melhor dizendo implantamos o curso de processamento de dados bem como terá início já no mês de outubro próximo o curso técnico de equipamento médico hospitalar este encarado especial por dois anos em um convênio entre o ministério de educação e o ministério da saúde mais uma vez a escola atendendo a exigência do mercado o ministério de saúde procura procurou as instituições da área técnica para realizar um curso para suprir essa necessidade do mercado de trabalho onde os nossos hospitais não possuem pessoas habilitadas profissionais habilitados para realizar manutenções desse tipo de equipamentos hospitalares médios hospitalares e isso por estatísticas apresentadas nós sabemos que com uma margem bastante significante de óbitos dos hospitais decorrem justamente de erros de faras de instrumentos então há uma necessidade urgente na implantação desse curso e a escola técnica federal da Paraíba foi escolhida para administrar esse curso a livro de norte e nordeste a escola técnica federal de educação tecnológica do Paraná na área do sul juntamente com a escola de montucatu de São Paulo são as três unidades que estão desenvolvendo esse programa a livro de segundo grau cabe destacar ainda a iniciativa da escola em realizar os cursos técnicos em radialismo e em segurança de trabalho também de natureza especial destinado a qualificar e habilitar profissionais já engajados no mercado de trabalho que não possuam habilitação legal para o exercício da profissão a escola técnica além desses cursos normais desses cursos especiais nós mantemos uma linha de cursos extras estes curriculares onde são atendidos as empresas onde nós temos vários convênios com o próprio governo do estado com o município através de uma gama imensa de curso que nós estamos realizando de emprestações de serviços também ajudando também as prefeituras na prestação do trabalho de concurso público a própria a própria a própria Elfa teve seu concurso público realizado através da nossa banca de professores então todo um trabalho de integração com a comunidade a escola vem procurando desenvolver hoje dentro dessas atividades implantações de novos laboratórios a escola tem buscado a cada instante implantar novos laboratórios atualmente o nosso governo o ministro da educação o atual ministro da educação tem dedicado tem se dedicado muito a essa participação de investimento a essa parcela de investimento tem contribuído muito com nossas instituições recentemente nós já recebemos duas parcelas seguidas de recursos para investimento na área de obras e equipamentos e estamos indo a Brasília amanhã para mais uma vez uma audiência com o senhor ministro termos a confirmação de mais uma parcela de investimento para a área de educação tecnológica no final da década de 80 o governo federal através do ministério da educação e discurso criou um programa especial destinado a interiorizar o ensino técnico no país cujo objetivo entre outros era proporcionar aos jovens residentes fora da capital do estado a oportunidade de obter uma qualificação profissional para alcançar o desiderato pretendido o programa denominado PROTEC previu a construção e o funcionamento de várias escolas técnicas em diversos estados da federação ficando a cargo da instituição de ensino técnico já existente a responsabilidade de administrar a obra implantar a nova escola e gerir os recursos alogados para o seu funcionamento integral as escolas essas novas escolas passarão a denominar-se de unidades de ensino descentralizado a Paraíba com muita honra foi contemplada com a construção de uma nova escola técnica a ser serveada no interior do nosso estado na cidade de Cajazeiras esta obra já encontra-se totalmente edificada e em fase de acabamento concluindo-se apenas a questão de pintura de piso e parte elétrica as obras foram iniciadas em novembro de 89 o terreno doado pela prefeitura de Cajazeiras a escola técnica federal da Paraíba com especial vinho através da lei municipal 837 de 1987 constitui cerca de 37 mil metros quadrados é dotada de uma infraestrutura básica necessária inclusive de rede telefônica elétrica e saneamento com o curvo total avaliado em aproximadamente 6,5 milhões de dólares a obra deste ano vem sendo executada em ritmo acelerado estando prevista a entrega do prédio para o final do exercício o nosso ministro em visita recente ao estado da Paraíba se comprometeu no seu discurso do palácio do governo a concluir a completar a suplementar os recursos para que viabilice a conclusão desta obra ainda neste exercício e que possa funcionar as suas atividades normais a partir do exercício de 94 a unidade de ensino descentralizada de Cajazeira constará com 10 salas de aula 6 salas de desenho 20 laboratórios da área técnica 2 oficinas refeitórios biblioteca auditório campo de futebol parte de recriação estacionamento isso perfazendo um total de aproximadamente 17.200 metros quadrados de construção entre as metas prioritárias do atual ministro da educação e do escurso está a conclusão desta unidade ao mesmo tempo antes mesmo de iniciar suas atividades a escola profissionalizante de Cajazeiras já vem trazendo neste março benefício a região particularmente a própria cidade não só pelo aumento de número de empregos oferecidos diretos e indiretos decorrente da realização da própria obra mas também pelo aumento considerável dos recursos financeiros oriundo da própria obra ora em movimento naquela região e com a implantação da escola com a criação dos cargos que ali estarão serão aplicados na área técnica administrativa na área docente nós teremos um contingente aproximado de 173 pessoas e isso dará uma circulação hoje em média de um salário mensal de 30 mil 200 reais então todo esse investimento do governo todo esse investimento que está sendo feito na escola repercutirá em um desenvolvimento em um progresso para aquela cidade e para aquela região paralelamente a essa ação de desenvolvimento da obra nós estamos também caminhando com as atividades para desenvolver o concurso público e também a aquisição dos mobiliários e equipamentos daquela instituição agora o novo desafio começa a ser enfrentado trata-se da construção de uma nova unidade de ensino nesta feita a unidade de ensino descentralizada da cidade de Campina Grande que já começa a se tornar realidade a iniciativa contempla uma antiga aspiração da comunidade campinense e vem recebendo o apoio da identidade local que através da lei municipal desapropriou o terreno dotado de 70 mil metros quadrados destinado a construção da futura escola para garantir o início da construção da unidade de Campina Grande foram incluídos no lançamento de 93 recursos da ordem de 30 milhões de cruzeiros reais evidentemente que tais recursos não serão suficientes para a edificação total da escola mas servirão como impulso inicial da obra e como ponto de partida para a obtenção de recursos complementares junto ao Ministério de Educação e Espanhola para viabilizar a elaboração do projeto inicial da escola hoje que é a identidade local encaminhe a Câmara Municipal projeto de lei doando a Escola Teca Federal da Paraíba o termino já desapropriado para dar o fim cabe ressaltar que através do amplo seminário envolvendo os mais diversos segmentos daquela comunidade a escola técnica elaborou e aplicou questionários e desenvolveu o trabalho junto à comunidade durante três dias consecutivos onde chegou-se a conclusão após estudos levantados dentro daquela comunidade para o funcionamento da escola definindo-se os cursos de mecânica mineralogia e processamento de dados tudo isto são atividades que a escola técnica vem apoiando o desenvolvimento nacional e o programa do próprio governo federal dentro dessas atividades do Ministério da Educação voltando um pouco a nossa escola como já falou o deputado Gilmão Freire nós hoje temos como nosso corpo docente 212 professores sendo que a maioria possui curso de pós-graduação com apenas 157 servidores técnicos administrativos 55% destes se enquadrados com o nível superior já engajado na força de trabalho a escola não irá concorrer com a universidade a escola irá desenvolver cursos numa área que a universidade não pratica a ação de trabalho desta forma após a transformação da escola técnica federal da Paraíba do centro federal de educação tecnológica da Paraíba deverão ser tomadas medidas que vissem basicamente manter os cursos de terceiro grau o mesmo nível elevado de qualidade de ensino hoje ministrado nos nossos cursos técnicos com efeito temos continuadamente procurado ouvir a opinião dos setores mais significativos da comunidade local e regional procurando não só auscultar o pensamento daqueles que recebem o nosso produto mas também ouvir representantes de órgãos e instituições de ensino públicos e privados como forma de termos uma opinião mais representativa da comunidade de antemão sabemos que para atingir o desiderato pretendido não é suficiente apenas atendimento dos requisitos exigidos pelo próprio ministério da educação mas também que nos comprometer a assumir uma nova postura através da adoção de medidas que concretizarão o nosso entendo e que contribuirão certamente para o salto qualitativo e quantitativo de nossa escola que já responda no cenário nacional como uma instituição sempre preocupada em manter o constante aperfeiçoamento do seu processo educacional e ter o norte voltado para o progresso sabemos entretanto que o processo de transformação de uma escola técnica e se afeta não tem sido um ato puramente técnico mas também uma ação que depende da participação e vontade políticas assim é que neste momento singular conclamamos a todos aqui presentes para juntos prosseguirmos esse ideal e transformar nossa instituição em escola técnica federal da Paraíba em um centro federal de educação tecnológica após mais de oito décadas de serviços prestado da educação a nível regional e nacional a escola técnica federal da Paraíba tem procurado da melhor maneira possível cumprir a missão que foi cometida e no esforço contínuo de entregação política social e humana tem buscado se ajustar às exigências e peculiaridades do seu técnico hoje a escola técnica é o que é porque dependeu do esforço das pessoas que administraram no passado nós gostaríamos de prestar nesse instante uma homenagem a todos nossos ex-diretores e aqui nós temos o nosso professor Itabon Bontagino que dirigiu essa instituição por quase duas décadas e que deixou um trabalho que hoje nós estamos prosseguindo não como continuismo e sim como continuidade de uma ação de uma semente bem plantada e hoje nós queremos agradecer inclusive emocionado se hoje eu sou o diretor dessa instituição eu tive o apoio do professor Itabon Bontagino onde entrando como aluno naquela escola em 1984 chegamos hoje a dirigir com o reconhecimento das pessoas que a fizeram no passado a escola nunca se distanciou do objetivo maior da sua formação integral do aluno proporcionando-lhe além de só o conhecimento técnico condições para a sua integral cultura integração cultural social artística através do desenvolvimento das atividades curriculares como coral banda marcial banda de música ginástica rítmica oficina de ar além de diversas modalidades de práticas esportivas oferecidas pela instituição educação a educação é um processo social é desenvolvimento não é preparação para a vida é a própria vida desta forma constate-se que a escola técnica federal da paraíba tem feito just a palavra do seu idealizador e fundador doutor Nilo Peçanha de um Brasil saindo das oficinas mostrando que a educação profissionalizante é viável e de grande importância a educação é que você te